Dois homens, dentre eles um advogado, foram presos em flagrante por guarnições de rádio-patrulha da Polícia Militar do Município de Novo Horizonte do Oeste e do Distrito de Migrantinópolis, durante abordagem a uma caminhonete ocorrida na RO-010. No veículo, a polícia encontrou uma sacola com nove tabletes de pasta base de cocaína. Mediante a suspeita, os policiais abordaram o condutor do carro e, ao fazerem uma averiguação no interior do veículo, encontraram a droga e uma pistola. O passageiro assumiu ser o responsável pela droga e que havia recebido R$ 1.500 para o transporte e que estava de carona na caminhonete para pegar um ônibus para Cuiabá. E falou que o motorista não sabia de nada. Os dois homens foram presos em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas e foram encaminhados ao NISP de Nova Brasilândia do Oeste e permanecem à disposição da justiça.